Esta análise é patrocinada por... Uma lanterna de óleo Este jogo tem tipo duas personagens e nenhuma delas é uma gaja Ora, boas escambadas, sejam bem vindos à sala de testes, um local onde eu adoro jogos de terror mas, na verdade, os jogos de terror mudaram, mudaram porque já não existe terror Os jogos de terror já não nos aterrorizam ou porque não sabemos o que é que vai acontecer a seguir ou porque não vemos o cenário ou porque há uma munição ao fundo do corredor mas está lá uma aberração e vocês não têm como a matar Esse terror, esse sentido de ansiedade de estar aterrorizado já não existe Agora é só sobre gore e sangue a chorrar e aquilo parece um Call of Duty mas com bichos Já se perdeu grande parte da essência de porque é que os jogos de terror eram populares mas será que a Amnizia The Dark Descent jogo cuja capa não tenho aqui para vos mostrar é um desses jogos de terror ou não? Vamos ver! Descansem porque Amnizia não é nada disso Amnizia é um bom jogo e mais, é um bom jogo que consegue ser um bom jogo de terror E porquê? Porque toda a execução do jogo foi feita a pensar em como colocar o jogador na dúvida sem pretenso e sem nunca sentir segurança ou conforto Amnizia é do princípio ao fim um verdadeiro carrossel de tensão. Jogamos com Daniel que está amnésico Oi! porque bebeu uma bebida para se esquecer daquilo que fez do seu passado fantástico no entanto o seu diário cujas páginas estão espalhadas pelo jogo dizem-lhe para seguir para o santuário e matar o Alexander o dono do castelo onde se passa o jogo e fazê-lo pagar por aquilo que fez o que é que ele fez a gente não sabe mas vamos descobrir a história não é brilhante de forma alguma não vai ganhar prémios nenhum mas é contada de forma interessante através de páginas do diário alucinações e até alguns flashbacks de algumas memórias que estão a regressar ao próprio Daniel claro que chegar ao santuário não vai ser de forma alguma trefa fácil porque estamos a ser constantemente seguidos por algo e essa influência de essa coisa que nos está a seguir é bastante perceptível não só no cenário mas também porque vai influenciar a forma como vão ter de jogar o jogo e isso, isso é aterrador navegar pelo castelo é simples que chegue é necessário resolver puzzles para se passar a áreas seguintes mas uma coisa boa e que é necessário que seja referida é que para progredir temos de resolver puzzles cujos elementos desse puzzle estão todos na área atual portanto o backtracking é inexistente nunca vão ter de voltar para trás porque se calhar se esqueceram de não sei que isso não acontece o backtracking é inexistente já os servos do barão alexandra que são os principais inimigos do jogo e a última coisa que vocês querem é vê-los não só porque têm de medir a saúde de Daniel mas também têm de medir a sua sanidade essa sanidade é afetada através da visualização de fenómenos paranormais assim como olhar diretamente para inimigos que faz Daniel perder a sua sanidade e isso vai afetar a forma como controlam o protagonista quando está muito assustado o próprio Daniel não consegue fazer viragens bruscas de direção corre de forma muito deslocada ou seja, controlar a personagem torna-se muito mais complicado é verdadeiramente diferente como é que uma pequena mecânica consegue alterar de forma tão profunda a forma como é que nós interagimos diretamente com a personagem tudo isto porque Daniel não está armado nem vai estar Daniel não tem uma única arma não há forma de nos defendermos dos inimigos e como tal a única solução é evitá-los ficarmos escondidos e se tudo o resto falhar fugir fugir rápido os gráficos não são nada de especial nem os efeitos mas isso sinceramente não é o mais importante neste jogo os modelos dos inimigos esses sim são grotescos e são aterradores e isso já é importante porque se os inimigos não fossem verdadeiramente aterradores não havia razão para os temer ainda que os cenários estejam variados são todos muito escuros e há pessoas que podem não gostar disso mas isso leva-nos a uma outra mecânica importante que é a criação de fontes de luz Daniel pode apanhar caixas de fósforos para acender velas que estão espalhadas pelo cenário geralmente estão apagadas e tem também uma lanterna de óleo cuja luz é evidentemente finita e portanto tem que ser muito bem gerida porque a sanidade de Daniel baixa progressivamente no escuro ou seja a única forma de contrariar esta queda constante de sanidade é mantermos-nos na luz e avançarmos no jogo seja completando puzzles ou avançando para a área seguinte um pormenor que eu gostei neste jogo é o facto de que todos os objetos podem ser manipulados se está um livro no chão uma pedrinha podemos pegar nela e atirá-la para onde quisermos ou carregá-la a forma como interagimos com portas, gavetas e tudo o resto é também interessante é preciso clicar com o rato e manter premido por exemplo quando o cursor está em cima de uma gaveta clicar no rato, manter premido o botão e depois puxar para abrir a porta, a gaveta ou seja lá o que for é interessante, é diferente e aumenta a nossa imersão no mundo do jogo isto é um jogo que quer que nós estejamos imersos no seu mundo, no seu lore, na sua história no seu setting e o jogo diz-vos isso logo ao inicio joguem sem luz com os escutadores e não se preocupem em morrer ou gravar preocupem em sentarem imersos no jogo e de apreciar o jogo toda a atmosfera da amnitia está trabalhada ao máximo para aterrorizar o jogador a nível de som está também muito competente o ambiente sonoro está cheio de pormenores como ruídos, portas a ranger pequenos guinchos um monstro ao fundo a rugir vento a soprar às vezes até alguns sons que eu não consigo bem colocar o que é que é mas são acessadores eu não sei porque é que são mas são acessadores e isto de facto torna a atmosfera muito mais aterrorizante mesmo que não haja nada de assustador à vossa volta o voice acting do jogo está também muito, muito competente no seu todo Amnesia The Dark Descent é um jogo genial e ainda bem que este jogo existe desde a data de lançamento que eu acho que todos os jogos de terror se devem medir por este se calhar já serão os jogos melhores desde então mas espero que se tenha guiado por o que este jogo conseguiu fazer muitas outras pensas de terror dos dias de hoje não se conseguem comparar a Amnesia mostra que não é preciso mostrar muito para assustar e que no fundo o terror minimalista não só consegue vingar mas consegue superar as expectativas e oferecer uma verdadeira experiência aterrorizante e que é um momento que é muito bom para assustador